Olá, Fernanda Osso aqui. Você sabia que 30% aproximadamente dos seus pacientes que fazem uso de médio por menina podem cursar com deficiência do D12? Você sabe por quê? Sobre isso que eu queria conversar com você hoje. Antes da gente continuar, como sempre, já se inscreve aqui no canal, ativa seu sininho, você não perdeu os conteúdos que a gente está postando aqui pra vocês semanalmente, que foram super legais e vão com certeza te ajudar bastante na sua prática. Bom, então é o seguinte, pessoal. Existe um grande número de pacientes, cerca de 30%, que são os dados que a literatura aponta, dos pacientes que fazem uso de metformina que acabam cursando com deficiência de D12. Em alguns casos, essa deficiência de D12 já se manifesta no hemograma cérebro de série vermelha do paciente, com anemia macrocítica. Em alguns casos, não. A gente só consegue detectar realmente pela deficiência de D12 e o mesmo pelo aumento do ácido metilmalônico desse paciente quando a gente dose. Qual é a relação que existe entre essa metformina e a D12? Bom, a primeira coisa que a gente tende a pensar é o seguinte, se está faltando D12 pro paciente, eu vou repor e vou suplementar a D12 pra ele, certo? Errado, pessoal. Então é justamente por isso que eu escolhi esse tema pra falar, porque eu vejo corriqueiramente na prática clínica o pessoal cometendo esse erro. Nesse caso em específico, pra gente entender qual é a suplementação que vai ser feita, a gente precisa entender o que está causando essa deficiência de D12 em relação à metformina. E aí a relação é a seguinte, né? A gente sabe que a metformina, ela tem uma interferência negativa na bomba de cálcio que vai fazer com que o receptor que reconhece a vitamina D12 ligado ao fator intrínseco lá no intestino, funcione adequadamente. Então esse receptor que reconhece o fator intrínseco da vitamina D12, ele é cálcio-dependente. Então quando a gente modifica esse influxo de cálcio que vai entrar nessa célula, né? Que vai passar por essa bomba, a gente acaba modificando a atividade desse receptor. Então quando a gente quer corrigir essa vitamina D12 deficiente que aparece nos pacientes que usam mais formina, o nosso foco de suplementação não vai ser a vitamina D12, mas sim o cálcio pessoal. Porque a gente precisa reestabelecer esse equilíbrio, né? Então como o cálcio está tendo menor influxo pra essa célula, quando a gente suplementa, a gente acaba vencendo essa dificuldade e a gente normaliza a atividade desse receptor que vai reconhecer a vitamina D12 ligada ao seu fator intrínseco. O que a gente tem publicado na ciência é que em torno de 1.200 miligramas de cálcio suplementado por dia, acaba conseguindo corrigir essa menor atividade do receptor e a gente acaba resolvendo o problema. Então nesse caso específico, esse raciocínio não é tão lógico de falta D12 ou recupero D12. Em geral, na maioria das vezes acaba sendo assim, mas nesse caso especial não. Se você não refusia o cálcio, muito provavelmente você vai fazer a deposição de D12 e essa D12 não vai subir de forma adequada e não vai responder e não tem a resposta que você esperaria. Se você quiser fazer a suplementação de D12 combinada, nada te impede, mas não esqueça do cálcio, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!